No sábado, dia 16, foi dado início a segunda Copa Garças de Futsal, a competição que tem como premiação para a categoria livre R$ 10 mil para o primeiro lugar. Na abertura, estiveram presentes prefeito e vice-prefeita e também a apresentação da fanfarra municipal. Serão realizados dois jogos por noite. Sábado e domingo, houve competições. E amanhã, dia 19, terça-feira, a partir das 19 horas, haverá mais dois jogos pela categoria livre. A população está convidada para acompanhar os jogos. Ali no ginásio Pituchão. Como eu pontuei, na terça-feira, será realizado dois jogos. O primeiro jogo, a partir das 19 horas, a equipe Pitbull Rebouças enfrentará a equipe Sapolândia Coab. E o segundo jogo, a partir das 20 horas. Onde a equipe Fanáticos enfrentará a equipe Os Parças. Prestigie o evento!